Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC Core i5 com SSD, eu vou mostrar a configuração para vocês, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte aqui e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2430, segunda geração 2.40, 4 GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 120 GB com gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Ele tem um disco rígido, melhor dizendo, um SSD de 120 GB da Intel. A bateria dele, funcionando normal. E agora, vamos testar a internet. Então vamos lá. Pausei aqui na propaganda. É bem rápido, não é isso? Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. O aparelho está bem conservado, deixa até aumentar o brilho dele. Não tem nenhum detalhe para mim estar mostrando. Muito bem conservado. Na parte interna está desse jeito. Na parte externa também está bem conservado. Não tem risco grande. Algumas marcas de uso, mas em si está bem conservado o aparelho. Aqui a gente tem USB 2.0, gravador de DVD, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, VGA, rede e a fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, se estiver na página do Facebook, aí em pesquisa em cima, é só escrever notebook. Vai aparecer todos os notebooks à venda na página. O meu diferencial é dois. Todos que tiver com o tema do Shurek é os meus aparelhos. E o outro diferencial é o preço. Pode comparar. Já no YouTube eu vou deixar o link. Basta clicar no link e vai direto para esse vídeo, direto para o meu canal. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja anunciando e compra antes do pessoal do Facebook. E é avisado toda vez que eu posto um vídeo novo. Obrigado por enquanto e até a próxima.